E aí, ah, velho, segura o que que eu tô tomando? Você é Marlene Guerreiro, velho, vai, espeta! Assim, ó, né? A companhia não é sua, você não me deve desculpar Fui eu quem misturei as coisas, mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa E com o coração aberto o seu tava fechado, eu calculei o sentimento errado Eu beijei, gostei, queria mais te respeito, fiquei no bar, eu fiz o bote Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento é a certeza que te amo e não te tem Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram quando eu vou correndo Eu vou correndo Sei lá, vai O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram quando eu vou correndo Eu vou correndo Ou não Valeu!